A discussão sobre os riscos e benefícios dos jogos eletrónicos não é nova. Porém, com a internet cada vez mais rápida, a chegar a mais pessoas e com o aumento das plataformas que nos permitem jogar de formas muito diversificadas, continua um debate atual. O recente e viral jogo Pokémon GO acende mais uma vez a discussão. Quais são as vantagens dos jogos que nos permitem contactar com outras pessoas e até com o nosso meio ambiente? Até há bem pouco tempo estávamos habituados a pensar que jogar videogames implicava estar sentado normalmente sozinho no sofá a olhar para um ecrã de televisão ou um monitor. A falta de exercício físico e pouca interação com os outros são inclusive é dois dos argumentos de quem enfatiza os malefícios dos jogos virtuais. Porém, nos dias de hoje, esses argumentos podem já não ser tão válidos. A violência dos jogos também é frequentemente discutida. É muito mais comum vermos investigações científicas que examinam jogos violentos e a sua influência nas pessoas que os jogam do que sobre as vantagens e aspectos positivos dos simuladores, materiais didáticos e jogos cooperativos. Mas algumas investigações têm mostrado que jogar jogos violentos online em equipa parece reduzir os efeitos provocados por esses jogos e até estimula a empatia e cooperação. Muito recentemente surgiu o jogo Pokémon GO. Apesar de não ser o primeiro que permite a interação dos jogadores com o meio ambiente, é um jogo que tem despertado paixões e ódios e muito se tem escrito e falado acerca dele. Do ponto de vista da psicologia, este jogo pode ser um bom objeto de estudo para investigação. Mais do que interação virtual entre os seus utilizadores, como muitos jogos atuais já permitem, este jogo mete ênfase na relação entre o mundo virtual e o real, quase fundindo os dois. Se é verdade que o Pokémon GO acarreta alguns perigos, já imensamente falados na internet, está também a ser indicado por muitos utilizadores como um jogo que traz muitas vantagens. Alguns jogadores têm relatado que se sentem incentivados a sair de casa, fazer caminhadas, procurar novos sítios, conviver mais com outras pessoas e cooperar com elas. Alguns referem também que os jogos têm ajudado a ultrapassar problemas como fobia social e depressão. Só avaliações e estudos futuros poderão afirmar se estes benefícios mencionados são efetivamente reais e até se os benefícios ultrapassam os riscos inerentes ao jogo. A mistura do mundo real com o mundo virtual é algo relativamente novo e ainda pouco mencionado e estudado. O mesmo acontece com a interação social que ocorre nos jogos online. O mundo dos jogos tornou-se numa atividade social e será muito interessante verificar, por exemplo, se as teorias explicativas das dinâmicas e interações sociais do mundo físico se aplicarão às do mundo virtual. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe. Ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.